E agora a gente fala de tempo e temperatura aqui no Jornal, vem comigo pra tela que eu já conto pra você como fica o tempo. Sexta-feira aqui em Pindamonhangaba, mínima de 18, máxima de 32 graus, deve chover no período da tarde. Sábado também de bastante calor aqui na região, viu gente? Mínima de 20, máxima de 31 graus aqui em Pindamonhangaba. Domingo também de calor com possibilidade de chuva, mínima de 19, máxima de 29 graus. Como é que será que fica o tempo nas cidades aqui da região? São José dos Campos com bastante calor e possibilidade de chuva no final da tarde, máxima de 31 graus. São Luís do Paraitinga com máxima de 30 graus. Campos do Jordão com máxima de 26 e Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 22 e máxima de 31 graus.